Otimismo no comércio com a chegada do Dia das Mães. A data é a segunda melhor em vendas, atrás apenas do Natal. E já tem gente antecipando o presente da mamãe. Nesta loja, na capital, o estoque de bolsas e maquiagens foi reforçado. Já tem gente à procura de um agrado para a mãe. O pessoal está animado, porque chegou muita novidade, muita bolsa bonita, e estão comprando. Segundo o levantamento feito pela Associação Comercial do Paraná, as vendas para o Dia das Mães devem crescer quase 3%. Essa é a segunda melhor data do ano para o comércio. Por isso, os empresários estão otimistas. Para 73% dos comerciantes, as vendas devem aumentar em relação ao ano passado. Isso é importante, porque nos anos anteriores nós tivemos uma queda. Parou aquela queda, já estamos começando a economia a dar sinais de uma grande recuperação. E o Dia das Mães é a segunda data mais importante do ano. Nas vendas. O primeiro, evidentemente, é o Natal. O consumidor deve gastar, em média, R$ 127,00 na compra do presente. Entre as principais opções de agrado para a mãe, 32% devem comprar roupas, 27% perfumes e cosméticos, 12% calçados, 9% chocolates e flores, e 7% responderam que vão presentear a mãe com almoço ou jantar. Roupa, calçado, bolsa, essas coisas assim. Chocolate? Chocolate. Uma boa ideia. Roupa, perfume. E aí, mãe? Roupa, perfume, tá bom? Qualquer coisa, tá ótimo. Tá bom. Obrigada.